Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos indo buscar a gatinha! A gente está muito ansiosa, você está ansiosa hoje? Não! Então vamos lá, a gente faltam 20 minutinhos e pra gente chegar a gente está bem ansiosa pra ver como a gatinha é, né gente? É! Então quando ela chegar a gente vai mostrar pra vocês, né? Quando a gente estiver mais perto a gente vai gravando mais pra vocês Então antes já vai deixando aí o seu like Se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito Ativerem as notificações, clicando no sininho e bora lá! Se vocês não viram o vídeo anterior que a gente comprou as coisas da gatinha Vai estar passando aqui em cima nos cards Então confere lá, gente, porque está muito legal Gente, um minuto, um minuto pra chegada da gatinha A gente está muito, muito, muito perto Gente, chegamos! Meu Deus! Gente, olha ela! Gente, ela é muito fofinha, ela é muito pequenininha, olha isso! Gente! Meu Deus, ela é muito fofa! Acho que vai caber na caminha É, vai caber, com certeza! Olha, meu Deus, gente, ela é muito fofa! Deixa eu ver! Quando chegar em casa, a gente vai mostrar pra vocês Ela é desse tamanho? É, gente, ela é muito pequena Vocês não estão entendendo Ela é muito pequena mesmo Gente, agora a gente vai levar ela no veterinário Pra ver se está tudo bem Porque a moça que estava com ela disse que ela não estava comendo, né? Então a gente vai levar ela no veterinário pra ver o que ela pode comer Se ela está tudo bem, essas coisas Ela está chegando no meu braço É Ela vai não meia Ai, Deus! Muito fofa! Ai, tá caindo! Faz tempo! Te arranhou? Tá arranhado Mais dois? Um pouco É, faz caindo na barriga É, ela tá brincando Ela quer brincar Ela quer brincar Esses dias que vocês ficarem com ela Vai ser bem importante pra mim Pra eu saber Que, né? Como que vai estar a rotina dela Se ela vai estar se alimentando Se ela vai estar espirrando, né? A gente vai... Então, tu não espirra ou espirra? Ela espirra? Espirra! É, eu quero fazer coisas espirras É, eu vou fazer Então, assim Alguns passos a gente vai ter que, né? Que fazer Primeiro, agora, a gente vai prepifugar ela, certo? Como é isso? Vão fazer remédinho de velho da barriguinha, tá? Então, eu vou pedir pelo menos uns dez dias Pra vocês fazerem uma observação Por enquanto, a gente vai entrar com sachê pra ela comer Ou, umedecer a ração, né? Porque, às vezes Elas, eles não conseguem comer Porque É, é muito grande O grão e tudo mais A gente vai Oferecer pra ela De diversas maneiras Pra ver Como ela vai aceitar E se ela vai aceitar, certo? Tá Eu acho que ela não precisa mais de uma madeira Porque ela já está mais grandinha Talvez a gente vai ter que optar Deixa eu... Vamos fazer um teste Tem um pouco de modificação Que deve ser diferente Vamos ver se ela seme Será que ela come? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse daqui é o sachê É o sachêzinho Vamos ver Esse daqui é muito grande Esse daqui é molinho Tá querendo Tá dando mais um pouquinho Tá comendo bem Ela aceitou bem o sachê Então, talvez A gente vá Fazer essas transições Pra ver o que Ela aceita de melhor Ela aceitou bem o sachêzinho É É que esse Ele tem Os pedacinhos são maiores É difícil às vezes amassar Mas tem alguns que dá pra amassar Que é mais molinho Esse aqui Esse em pedaços Assim É mais difícil de vocês amassarem Porque ele é mais Ele é mais durinho A gente não consegue quebrar Os grãos Mas acho que ela gostou Ela conseguiu comer Eu acho que é só uma questão De adaptação mesmo E até tentar oferecer Uma raçãozinha seca Tem os grãos Às vezes tem O grãozinho É bem pequenininho A gente compra uma ração Pra filhote Só que eu acho que ela não vai conseguir Comer bem Mas pode amolecer Pode amolecer um pouquinho Pode ser Assim Pode ser até Um água quente Porque o leite Às vezes ele tem um pouquinho De Ele tem intolerância À lactose Isso pode fazer com que eles Tenham diarreia e tudo mais Então tenta Vai oferecendo Pra ver o que Tá vendo A gente já ofereceu O sachê Ela já aceitou A gente vai oferecendo Eu acho que eu tava aqui falando De diversas maneiras Pra ver o quanto Dentro de casa Vocês moram em apartamento Como é que é a rotina Dentro de vocês A gente mora em um apartamento Em um apartamento Então ela não vai ter acesso À rua Vai morar dentro Do apartamento É Sim Ela tipo Depois do ombro Pode sair um pouquinho Se a gente acostumar A sair Mas a sair como? Sair lá embaixo Por favor Porque é um cachorro Bem grandão É Só se ela Gato não é igual A cachorro Só se ela se acostumar Com coleira Né Que às vezes Tem gatinho Que as tolera Mas eles se assustam Muitas vezes De sair da casa Né Então Muitas vezes É Mais complicado Nem deixar solto Senão ela vai Vai fugir Né E a máscara do gato Oi? E a máscara A máscara Ele não usa Ainda bem, né? Ainda bem A máscara Então é isso Aí já Vocês já Provenciaram a caixinha De janeia Tudo isso Porque normalmente Eles já Saem aqui Usando, né? Mas Sempre longe Da comida Da água Né Deixar mais Longinho Oferecer por água Comidinha Aí a gente Vou dar a opção De sachê De raçãozinha Seca E se ela tiver Dificuldade De pegar o grão Talvez No começo E ir amolecendo Um pouquinho Né? Que a gente faz Como a gente chama De papinha De desmame Né? Que a gente vai Oferecendo E eles vão Comendo Né? Assim A medida Do Né? Que eles vão Melhorando Essa questão Da apreensão A gente já vai Oferecendo Ração seca Eles se adaptam Super bem Eu vou tentar Cortar a unha Dela Tá comprida Pequenininha Assim Bosta De brincar Bosta De brincar Bastante No carro Ela ficou Dormindo Mas eu acho Que é porque É tudo novo Ainda pra ela Né? É Precisa se adaptar Né? É Nossa Ela Se gola Deitou E dormiu Foi tudo Aconselhado Nossa Bonitinha Peraí Amor Ai Peraí Ui É uma Mioquinha Né? É Fugiu Eu sei Peraí Foto Lassou Lassou Opa Era Pronto Foto Pronto Ponto Que é Então vamos fazer assim Por enquanto Nós vamos vermifugar Vou passar Só uma vitamininha Pra melhorar O sistema imunológico Dela E essa observação Toda de alimentação Tudo isso Olha aqui Gente Pela Escondida Gente Estamos aqui em casa Já Ela já tá se adaptando Tem aqui as bolinhas Dela Né? Pega aqui Essas bolinhas Ó Gente Ela amou brincar Com essas bolinhas Ela tá gostando Bastante Ela já tirou Um cochilinho Lá na caminha Dela E é isso Gente Ela já comeu Bastante Já bebeu água Olha isso Gente Que linda Deixa eu jogar Pra ela as bolinhas Ó Gente Olha que linda Ela gostou muito De brincar Com essas bolinhas Ó Tamo aqui Ó Olha isso Gente Que fofa Gente Tipo Ela é muito pequena Olha isso Ela é praticamente Do tamanho Da minha mão Gente Tipo Ela é Na câmera Talvez Olha isso Gente A campaneta Na câmera Talvez Não dê pra Entender o quanto Ela é pequena Gente Mas ela é muito Pequena É isso mesmo Bom gente Eu estou aqui Já com a Bela Olha que linda Gente Ah E como vocês podem ver Durante o vídeo Eu chamei ela de Bela E agora também Porque o nome escolhido Foi Bela Gente Não precisa nem falar Porque ela é muito Bela Então eu deixei o nome dela De Bela Eu amei muito As sugestões de vocês Amei todos os nomes Gente Ela já está se adaptando Muito bem Ela brinca Está dormindo direitinho Está comendo Nossa gente Está muito danada Olha isso Gente Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha que linda Ai Não pode morder Gente Ela morde Mas tipo A mordidinha dela É bem Bem fraquinha Então é bem fraquinha Assim Nem dói Porque ela ainda é um neném Ainda né Tem zero anos Não tem nenhum Ela deve ter tipo Um mês Gente Por aí Olha 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 Gente Que linda Tem que tratar Que nem um neném Ainda Gente Olha isso Gente Que linda Eita Gente Ela gosta de brincar Com os brinquedinhos dela Que a gente comprou Bela Olha 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 Gente Ela ama brincar Com esses brinquedinhos dela Olha isso Gente Ela amou esses brinquedos E se você ainda não viu o vídeo Que a gente comprou as coisas para ela Que a gente comprou esse brinquedinho também Vai estar passando aqui em cima nos cards Então se você não viu Corre lá para ver Gente Então ela é a mais nova membra da família Gente Ela é muito fofa Né Bela Né Gente Ela é muito linda Nossa E como eu disse para vocês Ela se adaptou super bem Eu achei que tipo No começo Ela não ia se adaptar Muito rápido Assim Eu achei que tipo Ela ia ficar andando assim Pela casa Procurando os amigos dela Né Mas não Ela se adaptou muito bem Né Bela Ela ama brincar Então foi isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar do seu like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito Ativarem as notificações Clicando no sininho Um super beijo E tchau tchau Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau